O pessoal elogiou bastante a gravata. Tá muito elegante, Neto. Coronel, comandante do CPI, Coronel Leite, ele falou assim, Neto, cada vez mais elegante. Muito obrigado, comandante. Não é? E é a gravata que chama, essa gravata é maravilhosa, né? Gravata é da Homem Chique, gravata e o terno da Homem Chique. Quer mostrar, Tiago? Pode mostrar. Tiago vai dar um close nos detalhes. Tiago. Toda trabalhada, hein, Neto? A Jennifer tá orgulhosa de você. A Jennifer falou assim, Tiago, agora ele olha e já sabe o que você quer, Neto. Será que o Tiago sabe dar nó em gravata? Hã? Sabe, Tiago, dar nó em gravata? Ele dá nó em mim, às vezes. Na gravata, às vezes ele dá em mim, ele dá uns nó. Gravata, eu não sei, né? Olha que bonita a gravata. Tem que aprender, Jennifer. Olha que bonita a gravata. Tiago vai casar. Ah, não pode falar ainda, é surpresa. Pra quem que é surpresa? Pra sua mãe agora, né? Tá todo mundo sabendo? Tá sabendo? Ah, então posso falar agora que o Tiago vai casar. Ai, que bom. Toda pirascada tá convidada. É só mandar o nome aí, a gente... Porque aqui é tradição. Já explico do casamento do Tiago. Ó, Homem Chique. Homem Chique está com uma incrível promoção de janeiro 2022 pra você aproveitar bermudas, camisetas, camiseta regata. Se você gosta de camiseta regata, dá um pulinho na Homem Chique, gente. Você vai encontrar as cores. Olha que lindo. Lindo, né? Cores vivas. Tudo isso pra você ficar elegante. Além dos ternos, sapatos, meias, cintos, carteiras e ternos. Tá bom? Homem Chique. Benjamin Costan, 923. O Centro pode perguntar. Fala lá que vim no programa Piracicaba agora. A DAI vai dar um desconto especial pra você, tá bom? Benjamin Costan, 923. Centro de Piracicaba. Homem Chique. A DAI vai dar um desconto especial pra você, tá bom? Obrigado.